Cientistas da Agência Espacial Americana anunciaram novas descobertas sobre Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Esse é o Polo Sul de Júpiter, e cada redemoinho desses é um ciclone com mais de mil quilômetros de largura. A sonda Juno da Agência Espacial Americana chegou a Júpiter no ano passado, mas só agora foram divulgadas as primeiras análises dos dados coletados pela NASA. Os cientistas acreditam que Júpiter possa guardar informações preciosas sobre a origem do Sistema Solar. É a primeira vez que estamos olhando para dentro de Júpiter, e o que estamos vendo é muito diferente do que tínhamos previsto, disse Scott Bolton, cientista-chefe da missão. Nas camadas mais altas da atmosfera de Júpiter, a temperatura é muito baixa, então nas tempestades de lá não tem chuva como aqui na Terra. Segundo as pesquisas divulgadas hoje, tem neve, tanto de água congelada como, muito provavelmente, de amônia também. Os pontos brancos nessa foto são imensas nuvens que teriam sido formadas por água e amônia. Debaixo delas, a parte sólida de Júpiter é maior do que se estimava. O movimento caótico das tempestades também surpreendeu os pesquisadores, assim como a força do campo magnético, dez vezes maior que o da Terra. Sendo um dos cinco planetas visíveis a olho nu, Júpiter é conhecido da humanidade há milênios. Mas nunca vimos o deus dos deuses romanos assim tão de perto. E aí E aí E aí